Salve Deus, entendeu? E outra coisa, essas aparições de Espírito, essas revelações, essas profecias, nunca um homem se evoluiu por profecias, nunca um homem procurou Jesus, se evangelizou por profecias de Espírito. Quer dizer que, a única coisa que eu fiz foi fazer uma continha para pagar no céu, se eu for por lá, entendeu? Que toda a infelicidade desse casal, eu fui ansiosa, sabe, nesse pedacinho aí, salve Deus. E muita gente, todos nós, quando chega uma pessoa perto de mim, é duas coisas que eu quero. Por exemplo, você está cansado, vai subir a entidade, você quer ir feijar esse mentira, vem mais uma pessoa para você atender. Eu sempre penso assim, será que é esse? Será que é essa pessoa que está há dois mil anos me esperando? A gente nunca sabe. Então você se prepara, se arma, para não decepcionar aquela pessoa, entendeu? E nunca deixe de atender o último, a última pessoa. Tem muitas pessoas, por exemplo, às vezes, como ontem, eu marquei uma certa quantia de pessoas. Então, eu atendi. Depois vieram mais, eu não atendi. Porque aqueles que vieram, eu olhei o quadro, não tinha nada assim de necessidade, de perigo, de qualquer coisa. Era só mesmo vontade de falar comigo, às vezes curiosidade, não tinha nada realmente necessário. Então, meus filhos, o dever, o verdadeiro dever do Mestre Lua, do Mestre Sol, do Mestre Jaguar, é saber se conduzir, é viver sempre se cercando de amor, de tolerância, para chegar até as pessoas, para não decepcionar as pessoas. Quando estiverem cansados, olhem para mim. Dezessete anos, ou dezoito anos, que graças a Deus, nunca uma pessoa se decepcionou por mim. Nunca tive nenhuma pretensão de curar ninguém. Nunca tive, nunca disse eu faço, nunca tive impaciência. Pelo contrário, quando as pessoas pensam que eu estou atendendo, simplesmente por atender, por obrigação. Não, eu estou atendendo por amor. Estou atendendo, estou atendendo para mim, estou trazendo a paz para mim, estou dando e recebendo. E outra coisa que eu quero pedir a vocês, falar sobre o álcool. Se você tiver qualquer intenção de beber, de tomar qualquer, qualquer quantidade que seja em mínimo de álcool, não faça esse compromisso com pachata branca, nesse tempo. Qualquer compromisso nesse tempo. E muito menos iniciação. É muito sério. É a obrigação, é uma das coisas mais perigosas da sua evolução. Pode receber de uma hora para outra, às vezes num dia, você recebe uma dor, que a espiritualidade está segurando. Você passa pelo carma, às vezes, de uma hora para outra. Salve Deus. Cuidado com álcool. E tolerância. Tolerância, mas muita tolerância, muito amor. O nosso evangelho, a nossa doutrina, tudo começa e termina. Humildade, tolerância e amor. A coisa mais bacana, é você saber tolerar. Se você sabe tolerar, e começa a amar as pessoas, você vê tanta coisa bonita em volta de você. Você começa a se colocar no coração das pessoas. Que é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil, é você penetrar no coração das pessoas. É saber amar as coisas feias. É você estar no meio, no meio de obsessores, no meio de pessoas, que desejam lhe incriminar em tudo. e você olhar para aquela pessoa e ter pena. Quando a gente começa a amar as pessoas, sabe qual é o perigo que existe? É você se complexar. de uma superioridade em tudo. Porque você não vê razão de brigar com a pessoa. Você não vê maldade. Quantas vezes eu chego aqui, e chega uma esposa, meu marido está fazendo isso, meu marido está fazendo aquilo. E eu vou ver o que ele está fazendo. Sempre existe uma culpa. E eu olho para os dois, e eu nos dois. Vejo os dois. Quantas vezes a espiritualidade opina para as pessoas se desquitarem. Porque pode haver até um uma morte, uma coisa, devem se desquitar. E eu fico sem saber o que digo. Porque eu acho aquelas pessoas tão bacanas. podiam dar tão certo. Se existisse uma tolerância, um amor fraternal. Salve Deus. Meus filhos, que essa aula de hoje seja guardada somente no coração de vocês. Essa preocupação com você mesmo. Procure se armar. Sempre a favor do seu inimigo. Sempre a favor do seu inimigo.